É importante porque todos têm treinado, todos têm buscado o seu espaço. Quando chega o momento, eu sempre falo isso, que quando chega o momento, eles têm que estar preparados. Então, quando chega o momento deles, tem que estar preparado para fazer o seu melhor. Então, o Vadeir fez um bom jogo, o Pato fez um bom jogo. Aqueles que entraram no próprio decorrer do jogo, contribuíram, usamos o pessoal da base, o Kleber. Então, é importante fazer isso, saber, e isso demonstra a eles, o que eu falo, que todos são importantes dentro do elenco. Todos. Como lá no clube, a importância que tem os funcionários, os atletas, todos têm sua importância. Então, estamos felizes por essa vitória. Demos um passo importante agora para a semifinal contra o Luverdense, que é uma grande equipe. E agora vamos nos preparar, descansar e preparar a equipe para esse jogo da primeira partida da semifinal, lá em Lucas do Rio Verde. Por falar em um vedense, o técnico Júnior Rocha acertou o Cuiabá como favorito. Concorda? Não, não concordo não, porque clássico não existe favorito, né? Ele sabe disso e isso é transferir às vezes as obrigações que todo mundo tem, né? Então, no clássico não tem favorito. O clássico não tem favorito do Verdense, não tem favorito do Cuiabá. O clássico vence nos detalhes, na determinação, na atenção. O Júnior é um grande treinador, estrategista, inteligente. O Luverdense tem uma grande equipe e do lado de cá também. Tem uma grande equipe, jogadores também com potencial, qualidade. Então, eu vejo que vai ser dois grandes jogos e nós vamos procurar fazer o nosso melhor, né? Para que a gente consiga o intento de passar para essa semifinal e ir para a final, que é o nosso objetivo. Então, mas no elenco tem algum problema já para esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mato Grosense? Nós temos tido problemas aí com alguns atletas que a gente tem poupado, né? O próprio caso do Marino, né? Que jogou, teve uma sequência. Tivemos que deixar fora hoje dessa partida. Não sabemos ainda a definição do exame. Amanhã vamos saber. O Eduardo Ramos também é um jogador que foi diagnosticado aí para a volta de 15 a 20 dias. Então, nós estamos esperando isso, né? E todos os demais que a gente pôde segurar para essa partida. Não foi poupar, foi tirar de uma condição de lesão, né? Que o CK deu alto, o próprio Caio Dantas deu muito alto. Então, nós preservamos dessa partida. O Hélito. E o Hélito ainda não. O Hélito ainda está no processo de transição também, como o Eduardo. Então, possivelmente também ainda passa a primeira partida num ter de condições. Talvez para a segunda, sim. Então, nós estamos aí fazendo esse trabalho para que a gente tenha todo mundo inteiro, né? Não adianta nós colocarmos um jogador em campo com algumas valiências que ele não possa dar o seu melhor. Então, nós temos procurado fazer isso junto com a comissão técnica, o departamento médico. E justamente por isso nós temos usado o grupo todo, né? Para atuar e graças a Deus, aos atletas, tem feito o seu melhor e conseguido os objetivos que o Cuiabá tem. Então, vamos nos preparar aí para um grande jogo, um adversário difícil. Mas, nos prepararmos de como temos feito, né? Com muita seriedade, dedicação, respeito ao Luverdense, que é um grande clássico local aqui do Mato Grosso. E que a gente possa vir de lá com um objetivo alcançado, que é a vitória. Nós estamos grato a Deus, em primeiro lugar, né? Que Deus tenha cuidado de cada um de nós aqui. Há uns capacitados para trabalhar. O Rogério fez uma análise aí dos clubes da Série A, Série B, Série C e Série D, né? Então, nessas quatro séries, o Cuiabá é a única equipe que está invicta nesse processo de 26 jogos. Então, isso para o cenário nacional é importante. É importante para o Cuiabá, né? Claro que para nós profissionais é bacana. A gente fica feliz de participar desse processo. Não tem como você não ficar contente. Mas acho que isso é importante para o futebol de Mato Grosso. Isso é importante para o Pucu e a Bairro Esporte Clube, para a cidade, né? São números importantes. E aqui tem grandes equipes. No Mato Grosso tem grandes equipes. Então, não é fácil você conseguir esse número. Começa por aí, por Luverdense, União, Operário, Misto, Dombosco. Tem grandes equipes aqui que disputam a divisão do Mato Grosso aqui. Equipes que já revelaram grandes atletas, né? Então, não é você chegar aqui, ah, eu vou chegar lá e vou vencer. Vou ficar dois anos, 26 jogos invictos. Não, isso aí não é assim. Acontece de um dia para o outro. Aqui tem muita qualidade. Atletas com muita qualidade. No geral, aqui em Mato Grosso, União também é uma grande equipe. Outras, né? Então, a gente tem que saber quanto é difícil jogar aqui. Quanto foi difícil para os adversários que vieram aqui jogar com o CSA e Misto. Chapecoense, a dificuldade que teve. Então, aqui é um campeonato muito forte. E isso é bom. Esses números são bons para que o Brasil veja a importância, a seriedade e a qualidade que tem no futebol do Mato Grosso. Acho que o que o Aba faz, tem feito, é fortalecer o nome do futebol de Mato Grosso, do Cuiabá especificamente, mas também de todo o futebol, porque isso vem crescer, fazer com que todos os clubes cresçam e o nosso futebol daqui seja respeitado aí fora.